Você estudou, comprou equipamento e agora está preparado para começar a trabalhar com fotografia. Só falta uma coisa agora, clientes. Sejam muito bem-vindos ao canal Lentes e Lentilhas. Eu sou o Érico de Saia e esse aqui é o canal onde você aprende sobre fotografia sem complicação. Como conseguir os seus primeiros clientes? Essa é uma das perguntas que mais me fazem aqui no canal e hoje eu quero compartilhar um pouco dessa experiência com você. E para isso eu convidei quatro fotógrafos aqui do YouTube que vão dizer aqui as suas experiências para a gente. Vamos ver o que eles disseram. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Rafael Petroco do Papo de Fotógrafo e hoje eu vim aqui responder a pergunta que o Érico mandou no nosso grupo do WhatsApp. Ele perguntou como eu consegui meus primeiros clientes. Eu acho que mais importante do que como eu consegui meus primeiros clientes, mesmo porque eu nem lembro quais foram os primeiros clientes, é a gente entender como funciona o processo da gente entrar no mercado. Eu acho super importante para quem está começando buscar primeiro o aprendizado, não só teórico, mas prático. E como assim? Seja um assistente, seja um segundo ou terceiro fotógrafo de um outro profissional e não desista nos primeiros nãos. Alguma hora vai aparecer uma oportunidade para você aproveitar. E aí você precisa construir um portfólio. Construindo um portfólio, cuidando direitinho das suas redes sociais e fazendo network com a galera que trabalha no mercado, que você quer atuar. Então se você vai fazer casamento, cerimoniais, decoração, buffet, se você vai fazer moda, lojas, produtores, maquiadores, tudo isso é importante para que você esteja ligado no que vai acontecer. Para assim que pintar a primeira oportunidade, você vai agarrar com toda a força e conseguir o seu primeiro trabalho. Eu acho que existe muita demanda ainda para a gente atender. A gente reclama que tem muito fotógrafo no mercado, mas ainda tem oportunidade para todos. Os primeiros clientes vão aparecer de alguma forma. Enquanto eles não aparecem, peguem os amigos, os familiares e criam um portfólio bacana, consistente, para que assim que alguém vê se essas fotos, seja na internet ou seja impressa ou na casa de alguém ou publicada por qualquer pessoa que seja, eles possam olhar e falar assim, esse cara tem talento, esse cara tem um olhar diferente, vou atrás dele. E é óbvio, preparem um orçamento, um PDF, que assim que pintar o primeiro cliente, você precisa ganhar um din-din para viver e sobreviver da fotografia. Então, essa é a minha dica, espero que tenha ajudado. Érico, espero que eu tenha respondido a sua pergunta. Fala, Érico! Beleza? Pô, como a gente conseguiu os primeiros clientes? Cara, fazendo família e amigos de graça, assim que eu acho que a maioria das pessoas começa, né? E não foi diferente para a gente. Eu comecei a chamar primas para testar minhas câmeras, eu comecei a fotografar churrascos, comecei a fotografar shows de amigos, de banda, né? E aí fui desenvolvendo, fui clicando, cara. Eu acho que o melhor jeito de aprender fotografia é fotografando. É até interessante falar assim, que esses primeiros clientes, talvez fossem, não clientes, mas cobaias fotográficas para a gente testar e praticar, porque eles não estavam realmente pagando, a gente não estava sendo remunerado para fazer essas fotos. Então, a gente fazia fotografia de churrasco da galera. Só que tudo que a gente fotografava, a gente colocava no nosso blog, como se a gente tivesse sido pago. Então, a gente falava, o Estúdio Maros Bros estava na festa da Marina e fotografou, confira as fotos. Mesmo que fosse uma fotografia não remunerada, a gente postava e publicava como se fosse. E aí as pessoas começaram a perceber, olha, eles estão fotografando eventos e contrataram a gente como se a gente já tivesse sido remunerado antes. Então, é uma boa tática. A gente usou a nossa família como cobaia, mostrando como se eles fossem clientes nossos e com isso surgiram os primeiros clientes, pagantes. Sim. É, eu acho que o mais importante que a gente fez foi isso, criar um site desde o começo, um site, Instagram, Facebook. Na época não existia Instagram, mas a gente criou o Facebook e o site e a gente começou a publicar como se fosse empresa. Desde o começo a gente já foi profissional na área de divulgação. Então, isso acho que facilitou a aquisição dos primeiros clientes. Até mesmo se vocês quiserem visualizar as nossas primeiras fotografias, podem entrar lá em www.grupomales.com.br hoje é uma sessão que está escondida lá. Mas se você for no nosso blog, desde 2012, quando a gente criou a empresa, você pode acessar os nossos meses lá, como a gente começou na fotografia. Então, os primeiros dois anos ali, praticamente tudo de graça. Mas tem lá, está tudo no blog. Valeu, Érico, pelo espaço aqui no seu canal. E se você que está vendo esse vídeo e quiser conhecer o canal dos Irmãos Marios, é só entrar em www.youtube.com.br e a gente fala sobre foto, vídeo, câmeras, lentes e também tem vários vídeos diferentes lá. Valeu, Érico. Obrigado pelo convite. Tchau. Como que eu consegui meus primeiros clientes? Eu tive que ir atrás deles, primeiramente. Na fotografia hoteleira, que foi quando o negócio começou a ficar sério para mim como fotógrafo, funcionou assim. Meu pai estava hospedado em um hotel legal aqui da cidade. Eu fui lá visitar ele, vi o quarto lá e achei, putz, eu acho que eu poderia fazer umas fotos legais aqui. Levei minha câmera, eu levei meu flash e fiz algumas fotos. Depois eu peguei o contato do hotel, consegui o contato da gerente do hotel e mandei as fotografias. Ela gostou muito. Me chamou lá para fotografar o hotel. Claro que eu fiz um preço muito abaixo da média porque eu queria a experiência, eu queria o portfólio. Depois eu fiz outro hotel para essa cliente também e aí eu tinha um portfólio razoavelmente bom. Não era assim a qualidade que eu gostaria de ter, mas eu já tinha um portfólio bom para chegar em outros hotéis, apresentar esse portfólio e conseguir novos trabalhos, que foi exatamente o que aconteceu. Depois eu parti para a fotografia de esportes também, comecei a mandar fotografias para o Shutterstock, me dar uma graninha. E foi assim, de forma ativa. Eu tive que ir atrás dos clientes para conseguir alguma coisa. E aí pessoal do canal do Érico, tudo bem? Passando aqui para responder as perguntas que ele fez na collab que a gente planejou. Então ele mandou essa pergunta, como que eu consegui meus primeiros clientes? Basicamente, no começo, quando eu comecei lá no Instagram, eu já comecei postando foto praticamente todo dia. Então eu fazia as pessoas que me seguiam ver meus trabalhos novos e sempre minha evolução na fotografia diariamente. Dessa maneira eu conseguia mostrar para mais gente o meu trabalho e também espalhava esse meu portfólio que eu estava criando no Instagram para amigos e pessoas que eu convivia. Então dessa maneira, o trabalho foi se espalhando tanto no boca a boca quanto no digital. Foi assim que eu consegui a maior parte dos clientes no começo da minha carreira. Muito obrigado, Érico, pelo espaço aí e até a próxima, gente. Bom, gostaria de agradecer imensamente a participação de todos. Se você quiser conhecer mais o canal deles, dá uma olhada aqui nos cards e essa é apenas uma das perguntas que são respondidas aqui na nossa playlist onde a gente vai mostrar um pouquinho do trabalho um do outro. Se você quiser conhecer as outras perguntas onde eu também participei e enviei minhas respostas, dá uma olhada aqui nessa playlist. Bom, e você? Como é que você consegue os seus clientes? Deixe a sua opinião, compartilhe a sua experiência aqui com a gente nos comentários. Eu espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, deixe aqui o seu like e não deixe de se inscrever também no nosso canal e ativar as notificações para ser avisado quando eu publicar um novo conteúdo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho